Não é não, hoje não pede, eu tenho medo de fazer não Hoje é só passar, hoje é só passar, hoje é só passar Hoje é fé, meu ponto da rua tá só Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta Tava com o pé na sua vida e outro na rua Me perdi, esquece de mim, sempre um batente a perder Terceiro vazado aqui, não sou mais sua bebê Não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê Se você esquece de mim, sempre um batente a perder Terceiro vazado aqui, não sou mais sua bebê Não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê Se você não vai mudar para de mente Você não vai saber se não voltar pra mim Se você não vai mudar para de mente Você não vai saber se não voltar pro Renatinho Tchau, tchau